Olá, a Câmara de Vereadores possui seis comissões permanentes. Uma dessas é a Comissão de Constituição e Justiça de Coro Parlamentar. O presidente da comissão, o vereador Tobias Kalil, vai nos explicar como que foi a dinâmica nesse primeiro semestre até o momento da CCJ. O vereador, conforme o levantamento feito ali junto à comissão, foram cerca de 30 pareceres até a data de hoje. Como é que funciona a dinâmica da CCJ? Na verdade, é um assunto muito importante. Onde, inclusive, eu coloquei para o presidente Vargas, do Legislativo, a importância e foi um pedido do próprio presidente que nós dessemos o quanto mais rápido nós fizéssemos os projetos andar na casa, é um pedido do próprio presidente. Nós fizemos isso e estamos fazendo isso com os membros da Comissão de Constituição e Justiça, sendo que nós já temos aí mais de 30 projetos que já passaram pela comissão e os vereadores todos, com muita tranquilidade, com muita seriedade, estão fazendo os projetos andarem. E é importante, quero dar um exemplo aqui, como recém nós aprovamos pela comissão CCJ, o projeto da Lei da Liberdade Econômica. O que é o projeto da Lei da Liberdade Econômica? É um projeto que a casa, na verdade, tinha dois projetos, o projeto do Executivo e um projeto elaborado por nós, que traz, principalmente, vem ao encontro daqueles que querem empreender e acabam tendo dificuldades com o poder público. Dificuldades com a documentação, dificuldades com pedidos que, muitas vezes, o poder público acaba fazendo para os empreendedores e acaba atrapalhando o dia a dia de quem quer empreender. Com o projeto que passou pela comissão, que teve normal tramitação e está indo para a votação no plenário, esse projeto vem ao encontro disso, destravar a cidade, destravar aqueles que querem trabalhar e, principalmente, a agilidade deste projeto, para que os empreendedores de Santa Maria tenham, de uma vez por todas, menos burocracia e menos entrave dentro da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Isso é muito importante, passou pela comissão, esse projeto eu considero um dos projetos mais importantes que passou até hoje pela CCJ e isso mostra o quanto a comissão está empenhada para buscar não só a garantia de bons projetos, mas também um trâmite rápido para fazer com que as coisas andem, de fato, dentro da comissão. Presidente, é interessante comentar, mesmo que durante a pandemia, que ainda está existindo, a comissão fez reuniões virtuais para não parar o trabalho e gostaria que o senhor falasse o que é analisado na CCJ, não chega a ser analisado o mérito, isso fica com outras comissões, o que a CCJ analisa? Na verdade, a CCJ tem a prerrogativa de analisar a juridicidade do projeto, a tramitação jurídica do projeto. A comissão não analisa o mérito, ela analisa se o projeto está apto para a discussão, se está, sim, acompanhando todos os ritos jurídicos e eu tenho a convicção de que este é o papel, não a minha convicção, mas este, constitucionalmente falando, este é o papel da comissão. Não análise do mérito e sim do processo jurídico, do processo legal. E tenho a convicção de que todos os projetos que passarem pelas CCJs, eles estão passando por relatores, por vereadores que estão atentos a todas essas prerrogativas da comissão quanto à sua juridicidade. Tá bom, muito obrigada. Um bom trabalho na comissão. Muito obrigado. A comissão de Constituição e Justiça, mais conhecida como CCJ, se reúne todas as terças-feiras aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Continue acompanhando as notícias da Câmara nas nossas redes sociais e também no canal 18.2. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto